Música Estou com o Denis Rezenho do Café Jornal, prestigiando esse grande evento que é o São Paulo Week Restaurantes. Realmente um grande evento mostrando que São Paulo é campeão mundial da gastronomia. E você não podia faltar aqui né Denis, do Café Jornal. Isso aí, o Café Jornal já desde o começo do Restaurante Week, a gente está junto com o projeto do Restaurante Week. É um sucesso, então quer dizer, dá oportunidade para muitas outras pessoas conhecerem alguns restaurantes. Então quer dizer, é um sucesso o Restaurante Week. Bom, o Café Jornal fica em Moema e é realmente um lugar sofisticado, muito bonito, muito gostoso e muito aconchegante as pessoas participarem e degustarem um vinho, degustarem um charuto, que é uma casa também que tem um local especial de acordo com a legislação brasileira, de acordo com a atual legislação, para que a pessoa possa curtir o seu charuto. Gostaria que você falasse um pouquinho desse ambiente especial que vocês têm. Bom, a gente tem uma casa de Labano, que é uma franquia cubana, onde a gente trabalha com as marcas dos charutos cubanos. E hoje, o que acontece? A gente conseguiu adequar o espaço com relação a toda a parte de exaustão e todas as exigências hoje do governo com relação a ter o espaço, né? E nós estamos lá na Alameda do Zonapurus 1121, esquina com a Jandira, e eu espero todos vocês lá. Bom, deixa um site para a gente, Denis. Bom, www.cafejournal.com.br Parabéns, Denis. Obrigado por você estar aqui com a gente. Então tá bom, obrigado a você.